Quero saudar você que medita comigo sobre os milagres de São José. O jesuíta padre Matias Rolfi, ele narra o seguinte episódio. Quando eu era superior de um instituto e nimega, certa senhora católica, inesperadamente, veio oferecer-nos à venda uma bela casa apropriada às nossas finalidades. A casa que ocupávamos era incômoda e insalubre. A proposta nos encheu de alegria. Mas onde achar dinheiro para fechar o negócio? Também essa questão logo parecia superada. Propuseram-nos garantirmos a soma mediante letras promissórias ao longo prazo, podendo ser resgatadas devagar e oportunamente. Nem nós nos questionamos que fundamento teria a nossa confiança. Após pouco tempo, na dita família falecer alguém, a seguir veio a partilha da herança. As tais letras promissórias caíram na mão de um anticlerical. Furioso, disse o tal que os jesuítas abusaram da boa-fé e enganaram a família quanto aos impostos sobre o capital do imóvel. As promissórias, em caso de denúncia judicial, teriam de ser pagas dentro de 24 horas. Uma tal soma, os pretos, porque vestiam roupa preta os padres, se viriam pretos para juntar num dia, assim calculava aquele inimigo dos padres. Isso daria um processo barulhento e era o que ele queria. Cego de raiva, correu ao oficial de diligências e o encarregou de denunciar as promissórias em seu nome. O oficial, um bom amigo nosso, logo percebeu a cilada. Pegou o chapéu, aprontou-se como a sair de casa, mas de propósito foi puxando a conversa, informando-se disso e daquilo. Depois de tantas, consultou o relógio e disse, Oh, infelizmente hoje, nada dá para fazer. O expediente já fechou. Amanhã cedo será esse meu primeiro cuidado. O maquinador só tinha que se conformar. Logo em seguida, o oficial veio nos procurar, trazendo-nos mais esta lamentosa notícia. Que fazer? E naqueles tempos, sem trem, sem telégrafo, sem telefone, São José precisava dar a mão. Éramos seis padres na dita casa. Bem, propus eu para a turma, amanhã cedo, nós seis rezaremos missa em honra de São José e depois de manhã, mais três missas. Assim, oferecemos uma novena de missas antes da hora judicial. Na manhã seguinte, viajei com o carro-correio para procurar um conde vizinho conhecido nosso e que várias vezes nos ajudou em nossos apuros. Na viagem, conversei com os outros sobre isso e mais aquilo. Certo fulano? Ele escutava atento, parecendo espreitar. Quando, numa parada, um viajante desceu. O tal sujeito veio ocupar o lugar vago ao meu lado, perguntando-me, O senhor é católico? Pela graça de Deus, e sou padre até. Ó, então o senhor me poderia dar uma informação. Eu prometi estar a metade dos meus lucros para obras de caridade, se meus navios enfrentassem bem as tempestades do começo do ano. E correu tudo muito bem, mesmo as mercadorias foram otimamente bem colocadas por toda parte. E assim fechei as contas. O senhor me poderia dizer de que maneira poderia me desobrigar da minha promessa? Uma vez que esse senhor, com tanta franqueza, foi se abrindo comigo, em troca, narrei-lhe a história fatal das nossas promissórias. Quanto perfazem as promissórias? Indagou ele. Ah, é um montão de dinheiro. Tantos e tantos mils goldens. Raffi, o grande comerciante, arregalou os olhos daquele tamanho. Sem dizer mais palavras, pegou da sua pasta, tirou um pacote e me mostrou. No invocro, achava-se amontoada exatamente a soma que eu acabava de dizer, a importância necessária para quitar as promissórias. Diante disso, qualquer outra cogitação se torna supérflua, concluiu o empresário. Mas devemos reconhecer uma coisa. São José deve ser um guarda-livros de primeira. E o pacote de notas passou às minhas mãos. As três missas prometidas foram celebradas em ação de graças com aquela unção, em louvor de São José. Glorioso São José, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.